501, pra quem não conhece o 501, gente, como é que ele surgiu? Sim, como é que aconteceu? Quem criou isso e quem pensou assim, pô, eu vou fazer um fã-clube a respeito de Star Wars, a respeito principalmente do segmento ao qual ele atua e qual é o segmento dentro do Star Wars? A história é bem interessante, na verdade é um americano chamado Albin Johnson, foi o primeiro cara a fazer. Temos uma foto do Albin Johnson aqui pro pessoal assistir. Tem aí nosso backstage colocando. E ele, na verdade, ele não fez nem de primeiro, aliás tem uma história muito bacana com esse R2. É, inclusive falar desse R2 também, vai, emenda pra falar. É, eu falei, tem a ver muito, quer dizer, na verdade ele já tinha, ele já via muitas vezes o pessoal vestido. Externamente, o pessoal já tentava fazer alguma coisa, já de alguma data. E ele, como fã também de Star Wars, ele criou um site chamado Bloco de Detenção, que tem a ver logicamente com a primeira parte do filme. E saiu falando pro pessoal, mandem fotos vestidos. Na rua, como tiver, começa a mandar foto. Ele recebeu tanta foto que bloqueou literalmente o bloco de detenção dele, não conseguia. Que era o bloco de detenção que a Leia tava. É, exatamente. É o bloco de detenção que a Leia tava. Só que ele recebeu tanta coisa, tanta coisa, que ele falou, caramba, não dá, não é isso. Temos que juntar essa galera. Tem que mudar de alguma forma isso. E ele começou a pensar, caramba, é tanta gente uniformizada que dava pra fazer um exército. Aí ele falou, não, mas peraí, o exército tem um limite de pessoas. Não dá pra fazer. Você tem um pelotão, um esquadrão, você vai crescendo isso, não tem como criar. Ah, senão eu fico com um número reduzido de pessoas. E ele foi, foi pensando, foi pensando. E aí um dia, assistindo o Retorno de Jedi, na cena em que o Imperador tá falando com o Luke, ele fala pro Luke que a minha melhor legião de soldados tá em Endor. Quando fala legião, ele fala, putz, é legião, porque legião não tem número de pessoas, né? Pode ser o quanto eles quiserem. Mas quais são os personagens que participam do 501? Então, ele é um fã-clube, né? Mas quem é que pode participar do 501? Mas ele, justamente, aí ele criou a legião. Tem toda uma regra, tem tudo pra poder fazer. E a legião, vou pegando aí um balo, são personagens do Império. São soldados, são todas as pessoas que aparecem, todas as figuras que aparecem do Império, ou cidadões do Império, que você tem. Porque, por exemplo, o pessoal do povo de areia, ele não é imperial, mas ele faz parte do povo do Império, né? Conforme o Império cresceu, ele tá fazendo parte. Ele tá dentro do território. Do território. Então, ele pode ser feito. É o cidadão comum que tá lá, vivendo a sua vidinha, mas tá sob o regime do Império. Exato. Hoje, por exemplo, sobre os mandalorianos até, a gente tem, assim, dentro da 501, é só o Boba e o Django. Não tem ainda, não sei se abriu, na verdade. Não abriu, tem mais. Não abriu. Não tem mais, tem mais. Tem mais, é. É, porque eles tinham todos fazendo somente o Django e o Boba. E aí, tava na discussão se abria pro que a gente chama, né, hoje, principalmente como seriado, pra qualquer mando. E, na verdade, o mando é isso. Você forma a sua roupa, você tem uma roupa baseada em capacete, estilo, etc. Você tem uma certa configuração que você tem que seguir, mas eles só faziam o Django e o Boba.